é uma visita dentro da minha cristaleira eu acabei de ver fechei a porta rapidinho mas aí eu vou abrir que eu acho que ela ainda tá lá vamos ver que visita é essa olha só deixa eu botar um zoom aqui ó eu vou abrir para poder ver melhor eu não sei se ela ainda está mas acho que sim e vai sair voando e daí tá lá ela olha que linda onde que ela foi querer ficar essa menina vendo em dentro da minha cristaleira né olha aí que linda que ela é é isso é isso visita inesperada na cristaleira